Quando me abaixou no capítulo 94 Renata se preocupa com a possibilidade de seus filhos herdarem a índole assassina de sua mãe Branca liga para a casa de Honório e quando a polícia investiga a ligação descobre que foi feita de dentro do hospital psiquiátrico Depois de ser agredida violentamente por Augusto, a Aurora é levada por Carlos e Lázaro para a aboneta Não satisfeito com a agressão, Augusto ordena a Ezequiel que mate a Aurora Adriana diz a Matias que ele é o amor da sua vida Gonçalo decide que os dois representem a empresa na convenção de exportadores que acontecerá no litoral Marina telefona para Jerônimo e pergunta o que ele decidiu em relação a Renata Regina convence Roberta a ir para sua casa para poder cuidá-la Roberta gosta de Regina como se fosse sua mãe e quer tirar o sobrenome de Josefina de seus documentos Marina volta ao povoado e Jerônimo é muito sincero com ela e diz que seu corpo, alma e coração pertencem a Renata E agora vamos para o nosso vídeo extra Tente adivinhar quem é o personagem da novela pela sua sombra O tempo acabou, agora vamos para o resultado Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade Grande abraço e até o próximo vídeo